Eda, vejo-te tão pequena ainda, tinhas apenas 12 anos, havias deixado o colégio Sacraquer no Rio e foste passar as férias em Pernambuco, em caso de teus avós. Lá, num recanto lindo da praia, no meio de palmeiras, corrias com tua prima para alcançar o mar, onde gostavas de nadar, mal entrastes na água, visto de um grupo de crianças que se afogavam. Ouço ainda teu grito, precisamos salvar as crianças. Atirastes e tua prima atrás, enquanto ela retirava da água as mais próximas, tu te atiravas para salvar as duas que estavam em maior perigo. O mar puxava forte naquela tarde e lutou contigo, mas tu o vencestes e trouxestes para a praia uma delas. Voltastes-os em buscas da segunda, mas um redomoinho arrebatou-a e levou-a no seu forte senhor. Ah, como lutastes, tu tão pequena e frágil. E a luta furiosa, quanto o redomoinho e voraz, começou. Mergulhavas e aparecias com a criança agarrada ao pescoço, até que alguém te tirou, te atirou um salva-vidas. A criança agarrou-se a ele com sofriguidão e foi puxada com vida para a praia. E tu, Eda, desapareceste no redomoinho e furioso, que te levava e trazia num vai e vem louco. Por fim, apareceu um moço que, amarrado pela cintura, se atirou para salvar-te. Conseguiu trazer-te até a praia, quando teu coração, ó, que coração teu, pulsava ele. Salvem a menina, sinta o seu coração bater fortemente, gritou o moço. Dois médicos acudiram-te, mas era tarde. Já havias trocado tua vida pela vida das duas crianças. Não sei o que se passou depois, porque o mar, que estava distante, não me disse. Também, a brisa, que fez agitar as palmeiras que rodeavam aquele recanto lido, naquela tarde triste, não chegou até aqui para contar. Mas o que sei, Eda, é que as crianças do Brasil, que é também a tua pátria, sabem a tua história e sentem um grande amor por ti, porque foste uma heroína. Contam que o coração da pátria bate muito forte ao ouvir o nome de uma pessoa que a tivesse tornado maior e melhor. E tu tornas melhor o coração das crianças que te conhecem. Por isso, ao dizerem o teu nome, Eda Bezerra Pinheiro, todos se calam para, em silêncio, ouvirem melhor o cruzado coração do Brasil. Agradeço a todos que tiveram a oportunidade de ouvir essa história triste, melancólica, mas um aprendizado muito grande. Um aprendizado muito importante? Um aprendizado muito legal? Obrigado.